Ya, 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 ya Vem o que eu comando, escada, time sem igual Olhos de fulcron, meu mal é soletal A lâmina brilha, o melhor do mundo Prepare-se, no duelo nunca fundo Na grande line, o meu vergo, solitário e feroz Minha espada negra corta, sem predade, sem voz Consolo eu lutei, sua ambição respeitei Mas sou o número um, o trono eu conquistei Cada golfe é preciso, cada movimento fatal Meu olhar é afiado, sou um predador real A história me conhece, lendas vão contar Me rock, o invencível ninguém pode superar Olhos de fulcron, a vista é clara No campo de batalha, minha força dispara Desafirme sem ousar, o risco é mortal No duelo de espada, sou sobrenatural Me rock, o melhor espadachim do lar No campo de batalha, ninguém pode me parar Boa, joro, irmãos, eu vou dominar Prepare-se, no duelo vou te esmagar Olhos de faltão, o mundo vou vigiar Minha lamina negra, ninguém vai escapar Cada corte é perfeito, cada passo calculado No caminho da esparada, sou o rei coroado Enxitivo, caem, estive, poder absoluto Minha reputação cresce, meu nome é um tributo No fim, soro, piratas vão tremer Quando me vem chegando, sabem o que vai acontecer Minha força é lendária, meu estilo é único No mar de pirata, sou o símbolo icônico Desafios eu enfrento, mas nunca vou cair Com minha espada negra, sempre vou emergir Olhos de falcão, a vista é clara No campo de batalha, minha força dispara Desafio-me sem ousar, o risco é mortal No duelo de espada, sou sobrenatural Me roubam, o melhor espadachim do lar No campo de batalha, ninguém pode me parar Com a joro em mãos, eu vou dominar Prepare-se, no duelo vou te esmagar Com os olhos de falcão, o mundo vou vigiar Minha lamina negra, ninguém vai escapar Meu destino é solitário, mas eu sigo em frente Com cada golpe, minha lenda é crescente Na busca pela perfeição, eu nunca vou parar Olhos de falcão, sempre a vigiar Me roubam, o melhor espadachim do mar No campo de batalha, ninguém pode me parar Com a joro em mãos, eu vou dominar Prepare-se, no duelo vou te esmagar Olhos de falcão, minha lenda vai durar No mundo dos piratas, meu nome vai brilhar A espada é meu destino, meu caminho vou seguir Me roubam, o invencível, sempre vou emergir Yo, 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 oh, oh Yo, 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 oh, oh